Em Porto Alegre, alguns serviços estão ficando mais prejudicados pela contenção de gastos. É o caso da capina, que preocupa frequentadores de alguns parques e praças. O clima de verão favorece e o mato vai crescendo sem corte em Porto Alegre há pelo menos um mês em alguns locais. Nos parques, como o da Redenção e o Marinha do Brasil, as equipes de manutenção são pequenas, mas fixas. Hoje, os funcionários da ESMAM realizavam o corte de grama e a poda no Parque da Redenção, próximo à Avenida Oswaldo Aranha. Já nas praças, a capina é responsabilidade do DMLU. Na Pinheiro Machado, no bairro São Geraldo, a grama está alta e o inso forma tolceiras. O local descuidado acaba virando ponto de acúmulo de lixo. Os usuários reclamam também da insegurança. O portão fica aberto 24 horas, entra quem quer, sai quem quer. E não é só isso, é o usuário de droga na madrugada que você tem que conhecer há anos. Entre ter recurso para a saúde, para a segurança e para a capina de praça, logicamente, você vai direcionar para aquilo que é mais importante. Isso a gente entende, mas é lamentável, né? Esta semana, a prefeitura rompeu o contrato com a empresa terceirizada que fazia a capina. Esta teria sido a única contratada que parou de prestar os serviços após a suspensão do pagamento de atrasados por 90 dias, decretada pelo prefeito Marquesan no início do mandato. A dívida da gestão passada seria de 1 milhão e 700 mil reais. Enquanto isso, os moradores estão sem o serviço de capina das ruas e do meio-fio, assim como de canteiros centrais de grandes avenidas.